Estamos aqui novamente no Minecraft, eu estou aqui com toda a minha armadura e estamos ainda no mesmo local aqui naquela vila aonde a gente tinha Tilosauros, entre outros dinossauros por aqui Parasaurolophus também Enfim, vamos tentar novamente encontrar a nossa vila de areia que até agora tá difícil galera, tá difícil A gente até tá deixando de domar dinossauros pra poder encontrar rapidamente mas infelizmente essa jornada aqui, pelo que eu tô vendo, vai durar bastante Porque até agora eu não sei aonde... Opa, tem um Parasaurolophus ali Eu não sei pra onde a gente vai exatamente pra encontrar essa vila Tá difícil galera, tá difícil Não sei se eu vou ter que atravessar esse oceano aqui Tentar ir pro outro lado A gente veio de lá pra falar a verdade Complicado galera, complicado Certo, certo, a gente veio de lá Ok Então a gente pode seguir por aqui Vou ter que voltar, infelizmente A gente meio que poderia simplesmente ter ido pra lá Mas eu achei que aqui seria a vila de areia Mas não é Enfim, vamos ter que seguir Né galera, temos que procurar Vou saltar aqui E pronto Vamos seguir reto aqui Caraca O mar aqui tá sinistro E vamos nadando Vambora Nadando aqui faceiro Tem até um filhote de tilossauro ali, pelo que eu tô vendo Peraí, vamos respirar um pouco Aí, voltar pra baixo Opa, com licença aí Com licença aí filhotinho Ainda bem que é pequeno Aí não tem tanto problema Aí, chegamos E quase Caraca, quase Que eu precisei aqui respirar Passou perto E olha, tem um afogado ali Algumas tataruguinhas Dinossauro Tem um plêsio ali também Cheio de plêsio Estamos no pântano Tem que cuidar aqui o pântano Porque Tem bastante dinossauro Pelo que eu tô vendo aqui não tem nada Mas geralmente tem Podemos encontrar sucumimo Dinofossauro Raptores até Então temos que ficar atentos Abra o olho Falando em dilofossauros Olha só Tem ali uns dilinhos E um austroraptor ali ainda Bem ali ó Escondido Camuflado Ih rapaz Se virou pra mim Peraí com licença Ih cai aqui Eu acho que na verdade é melhor A gente ir por baixo da água mesmo Vamos acelerar Rapidão Assim os dilofos não enxergam a gente E a gente sai de fininho aqui ainda Pronto Saí aqui de fininho Ih Consegui desviar dos dilos Falei que ia ter dinossauro Não tem tantos Mas Tem E são perigosos Olha só ali ó Tem um herreira Eu acho que é um herreira Ele tá atacando Caraca Atacou dois ali já Ô louco véi Vamos sair O cara tá pegando os porquinhos Coitados Meu Deus do céu Nossa Será que eu luto contra ele Só tá ele velho É Vamos atacar galera Vamos atacar Se ele tiver com o filhotinho A gente até toma o filhote Eita Isso que eu falei Que não ia atacar nada Nossa Sai da frente Nossa que susto velho Sai Sai pra lá É o sucumimo É o sucumimo filhote Parece que é Toma Eu não sei se é um sucumimo Não não é um sucumimo É um herreira É um herreira Sai Sai Eu não sei véi Se é sucumimo ou herreira Já era Não consegui identificar Como você o classificaria Billy? Não É um Um super predador Pelo menos a gente conseguiu carne aqui ó Já tá valendo Tá Temos que continuar aqui Não podemos Mudar o curso Muito Vamos continuar nadando O legal é que a gente nada aqui no meio deles Sem se preocupar né Ali tá cheio de tilo Tem mais um tilo aqui do nosso lado Eita Nossa Peraí Quase me afoguei Quase que eu viria um afogado Tá Já tá ficando de noite Ih Complicado galera Complicado Vamos acelerar Tentar chegar o mais rápido possível do outro lado E eu acho que eu deveria ter pego uma cama Não tem uma cama aqui? Vamos ver Pera que não galera E Bota Horrível né Esse aventureiro Horrível Horrível Não tem nem cama Pra gente dormir e aproveitar o dia Vou ter que me esconder aí numa toca Vai ter que ser Ó Mais um tilo ali Vamos lá Vamos Acelera Aqui ó Pronto Pelo menos eu cheguei nessa ilha Será que eu fico por aqui até ficar do dia? Ou a gente segue mais um pouquinho Vamos seguir mais um pouquinho Olha só a tatuaruguinha aqui ó Com um stick na boca Tem alguns afogados ali Já cheguei aqui do outro lado E falando que tataruga tem uma de verdade aqui agora Consegui passar Belê Aí chegamos aqui Tem os galimimos ali na frente E eu tô vendo uma casinha Eu acho que é Vamos sair correndo Vamos embora Já tá ficando de noite Tá ficando preocupante a coisa Quase caí aqui no buraco Vamos dar a volta Vou ter que Atacar aquele Carinha ali ó Toma esqueleto Vai embora Caraca o esqueleto nem atacou a gente Nem quis saber Ah Eu ia pular mas Tinha um lado aqui Beleza Perfeito Vamos chegar ali Tamo chegando Bora 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 Ai Nossa Vou ter que saltar aqui ó Peraí Foi Saltei Beleza Cheguei do outro lado Fazer uns parkour louco Aí parkour louco Parkour louco Parkour louco Opa Eita Me afoguei aqui quase Aí Vambora 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 Acelera 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 Beleza Cheguei aqui Vamos lá agora Utilizar aqui pra fazer uns degrauzinhos Vambora escalar essa montanha Opa Opa Aí Pronto Consegui chegar Olha tem um aldeão aqui ó E tem um filha Ah Tem um filhinho Com licença aldeão Por favor Ih não tem lugar pra dormir aqui Quero um local pra repousar apenas Aqui ó Com licença Cheguei invadindo já Caraca Não tem nada Não tem cama Não tem nada Onde é que vocês dormem aqui? Eu chego invadido né E ainda querendo Saber onde é que os caras dormem Oi Tomei flechada Fechei a porta Caraca galera Que susto Tá Infelizmente não tem Vou ter que usar uma madeira aqui É vai ter que ser madeira Aí pronto Se aquecendo agora um pouquinho Muito bom Vamos aqui pegar Vamos comer um pão Vambora se alimentar Aí pronto Caraca pessoal Tá sinistro Tá sinistro Tomei uma flechada Monstra aqui Tá Eu vou abrir agora Vamos lá Abri Cadê Pra onde ele foi E tava por aqui Ué Desapareceu Não é aquele ali que me atacou né Acho que não E aqui tá horrível Porque aqui não tem aonde a gente Onde a gente no caso Dormir né Pronto Peguei aqui comida já Beleza Não tinha ninguém lá fora Se afastaram Vou ter que sair correndo agora de novo Vamos lá E Foi E agora Bora 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 Com licença aí família Desculpa Passamos do lado E já tomei uma flechada Ainda bem que o cara errou Ai O cara vai atirar em mim Corre 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 Caraca Noite do perigo Vambora Vai fazer uns parkourzinhos aqui Bagual Um parkour Ai Com licença Com licença Opa Ai tomei flecha Tomei flecha Ai desiei de novo Ai tomei mais uma Ai galera A gente tá voltando aqui pro nosso Maravilha Maravilha Vai ter que ser Vamos voltar pro castelo Caraca Sem querer a gente encontrou o nosso castelo Eu acho que é pelo menos Vamos pegar aqui mais um pão Ai pronto Peguei Comi na verdade Vamos acelerar Estamos chegando É com certeza É o nosso castelo Com certeza O rei finalmente retorna Depois de uma jornada Totalmente Má sucedida Nos perdemos Feiamente E opa Ele tentou atirar em mim Opa Passou perto Escutei aí Nas minhas costas Eita De novo Vambora Vambora Vamos subir Vamos subir Sobe aqui Aqui E lar doce lar Conseguimos voltar Ai ali estão eles Nossa Até tá o mamute ali também Ainda tá aqui Peraí Esse aqui deve ser aquele mamutinho Que era filhote E cresceu agora E aí pessoal Nossa Retornamos aqui Olha que maravilha Tá tudo em ordem Meio bagunçado Mas tá tudo em ordem E o cara tá dormindo aqui Com licença Deixa eu dormir Obrigado Cara que expulsei O maluco da cama Pronto Aí ó Já está de dia agora Maravilha Olha só Que dia lindo Muito bom E a gente poderia Pegar agora né E de repente Ir com os nossos Os nossos pets Explorar Vamos ver aqui ó Com licença Pronto Isso aí Ó podemos ir com ele aqui ó Alta velocidade ó Saca só Deixa eu ver O que a gente vai fazer Será que a gente explora com ele A gente explora com ele E deixa os outros aí né É que é meio perigoso galera A gente levar todo mundo Vocês sabem que eles podem Acabar morrendo Ao decorrer Da jornada É possível que isso aconteça Beleza então Vamos continuar a jornada Mas fica pro próximo episódio Eu espero que a gente Dessa vez consiga Tive que retornar Aqui ao nosso palácio Tudo bem que foi sem querer né Porque eu não esperava Encontrar Aqui novamente Fizemos toda uma jornada Não em vão Até porque a gente conheceu Vários locais Então Bom A gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Não esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Até a próxima jornada Que dessa vez A gente irá conseguir encontrar A Vila da Areia Eu tenho certeza Fui Fui Tchau 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 Tchau